O Vasco está perto de fechar mais uma contratação para a próxima temporada, torcedor. Trata-se de Juan Esforza, uma das maiores promessas do futebol argentino e já a realidade do New Os Old Boys. O jogador de apenas 21 anos é considerado um dos melhores volantes do país e nesse momento está servindo a seleção argentina pré-olímpica. As conversas com o Vasco duram alguns dias e o negócio avançou nas últimas horas. A tendência é que o Vasco finalize a compra ainda nesse final de semana para que o atleta chegue no mês de fevereiro ao clube, quando irá terminar o pré-olímpico. Esforza é um dos principais nomes do New Os Old Boys, mesmo com pouca idade. Inclusive, por algumas vezes, já vestiu a braçadeira de capitão da equipe. É um jogador canhoto com 1,79 de altura. Em 2023, teve uma média de 12 recuperações de bola por partida. Números comuns na Argentina, mesmo ele sendo um dos líderes do país. Mas que no Brasil o colocaria como grande líder nesse quesito. Esforza é considerada uma das maiores promessas do futebol argentino atual e seria um camisa 5 perfeito para o Vasco. É uma peça que não temos no nosso elenco. Mas com o negócio caminhando e o clube conversando também com o Coedja, eu acredito que a saída de Marlon Gomes possa estar próxima, torcedor. Porque o investimento não será barato. E seriam dois jogadores que chegariam para o meio de campo. Onde existe hoje a necessidade de talvez apenas mais uma peça. Esforza eleva o nível do Vasco, mas é um menino. Ele pode sentir o impacto da mudança de país e também da mudança de cultura. Por isso é importante que o Vasco tenha uma peça de segurança também. E talvez até alguém que possa ser o titular na função nesse início. E eu acredito que seja por isso que o Cruz Maltino conversa com o Coedja nesse momento. Dois nomes, portanto, para a posição mais carente de 2023. Dois excelentes nomes, torcedor. O sextor do Vasco foi quente. E a tendência nesse momento é para que Esforza seja o novo jogador do clube. Faltam detalhes para serem resolvidos. Na Argentina, o negócio já é tratado como certo.